Colocamos e para março, cardiologista, ortopedista e pequenas cirurgias. Então está aí, está respondido, né? Está respondido. Então, no caso, falta ainda algumas especialidades, como você já falou aí, né? Mas daqui para março, né? Então, deixar bem claro o seguinte aí, você vai responder depois as considerações finais, Fabiano. E deixando bem claro aqui, que exclusivamente, Fabiano falou que os 180 dias que pediu para deixar tudo no zeixo, a saúde, baixou para quanto? 90. Para 90? 60. Onde o microfone é, Fabiano? 60. Aê, vai amarelar agora, né? E tem mais, viu? Durante o mandato, a gente quer trazer também geriatra, a gente quer outras especialidades, então, a gente quer ficar por isso, né? O otorrim, né? Cadê? Relatologista. Baixa de 180 para 90, né? Está bom. Fabiano, está respondendo aí sobre bufunfa, salário, dinheiro, dinheiro, dinheiro na conta, né? E sobre fornecedores, como é que está aí a prefeitura de fornecedores? A gente... Compranto, estão pagando? Na verdade, esse mês de janeiro foi muito difícil e a gente garantiu o pagamento... Na verdade, foi injetado na economia aí cerca de 3 milhões de reais e com o pagamento do salário de janeiro. Salário de dezembro, a folha de dezembro, a gente vai pagar por secretaria ou por departamento, priorizando os que ganham menos. Todo dia 10, dentro do dia 10 e 15, vai ser disponibilizado cerca de 400 mil reais até setembro, para que seja quitado isso aí. A gente já está elaborando para a semana que vem, já deverá estar sendo feito o pagamento de alguns funcionários já. Acho que em torno de 400 mil vai ser pago. Todo dia, entre o dia 10 e o dia 15, será pago uma parte de dezembro e o salário do mês, dentro do mês, porque a gente quer pagar dentro do mês, não ficar pagando no dia 10, como era antigamente. E a gente teve no Ministério Público, também fui com o secretário, Evaldo, onde essa pergunta foi feita pelo promotor e a gente já respondeu, já alinhamos com o Ministério Público sobre isso aí. Sobre o que? Sobre a dívida que você pegou? Não, sobre a folha de dezembro. A folha de dezembro. A folha de dezembro que não foi paga, não. É o que eu estou dizendo. Tem mais essa brincadeirinha aí, né? Do outro governo. Nós pagamos, assim, em torno de 3 milhões da folha de janeiro e mais 2 milhões e 800 mil de encargo INSS, multa, pagamento de consignado. Ou seja, a gente regularizou mais ou menos. Tem a folha de dezembro aí escalonando agora até agosto, setembro, por aí. Fornecedores. Fornecedores, o que a gente está comprando, está pagando. Aquilo que tem de antes, a gente está observando caso a caso, vai ser verificado. Quando a gestão anterior fizer a prestação de contas, essa que eu falei lá atrás, em abril, aí começaram a ser pago esses fornecedores antigos. Ok, então está aí. Mas ficou muito restante, né? Ficou muito restante, é a pessoa ver isso, né? Não, não. Picuinha aqui, com 10 reais. Com 10 reais. Brincadeira, ficou em torno de 2 milhões e 300 mil. Que a gente sabia, né? Na dezembro. Mas depois apareceu mais 200 mil com a Compesa. Apareceu mais uns 50 mil com a CELP. Telemar. Telemar também. Quanto? 25. 25 mil com a Telemar. Apareceu uns prestadores de serviço, tipo consultoria, que era da gestão também, que estavam há 3 ou 4 meses sem ICB, e a gente vai negociar isso aí. É aquela coisa que eu lhe disse. Todo dia tem um abacaxi aparecendo. Todo dia tem um presentezinho novo, vem cedo. O abacaxi apareceu e me diz, olha, presente de hoje. Mas um dia ele acaba. Qual é o nosso pensamento? A gente quer principalmente regularizar a prefeitura, a questão contábil, de questão com INSS, com PASEP, com Receita Federal, que é muito, não é pouco não. Agora é muito, patrão. É muito. Se eu fosse um caba frouxo, já tinha corrido. Mas não corro não, vou tirar os 4 anos. Os 4 anos. Podem me achar chato e sair, eu sei e tenho consciência disso. Mas fui eleito para governar e eu vou até o fim. Tá bom. Fabiano, muito obrigado por ser o Paz Pastrão aqui. E as portas estão, as porteiras estão sempre abertas aqui, tá bom? Tá, Cis, eu que agradeço você. Você, depois que a gente assumiu a prefeitura, é o primeiro veículo de comunicação. A gente procura para dar uma satisfação à sociedade, ao povo de Petrolândia, de como a gente pegou o que a gente está pensando, o que é que vai acontecer daqui para frente. Quero agradecer a você, quero agradecer a Lúcia, agradecer aqui a Patrícia e a Vado por terem vindo tirar muitas dúvidas aí do povo, dizer o que é que está acontecendo na saúde, na educação. Os outros também não puderam vir, por conta da pandemia, da questão de 10 pessoas, aqui a gente já tem 6, 6 aqui dentro, não poderia botar para isso. Então, trouxe eles dois e alguma dúvida a gente tira aqui entre ele e Rogério. E dizer que a gente está com muita esperança, Cis. Há dificuldade e há, mas vamos olhar para frente. Falei aqui disso aí de como perder o município. Se tiver outro veículo de comunicação, vou ter que dizer também, mas a partir do momento que eu tiver uma entrevista aqui, voltar para uma entrevista aqui, a gente vai falar do futuro. não vai estar culpando ninguém, não vai olhar para frente. A gente foi governar na dificuldade, então vamos governar. Estou com muita esperança, andei em Brasília, muita promessa. Andei em Recife, muita promessa. Junto com o Evaldo, a gente conseguiu já um aumento do transporte escolar, da parte que o governo passa, em torno de 50 mil, né, Valdo? Choramos lá, a gente foi atrás e correu esses 50 mil, que já ajuda. Quando a gente consegue 5 mil, quando a gente consegue mil reais, é bom para o município. Então, a gente está correndo atrás disso aí. Estou com esperança que nós vamos entregar uma Petrolândia melhor e mais justa para o povo de Petrolândia. Para nós, né, que a gente é cidadão de Petrolândia. Eu quero morar aqui, nunca quero sair daqui de Petrolândia. Quero criar meus filhos aqui. O meu filho mais velho, Bruno, já está formado, já é médico hoje. E quero que um dia ele venha para cá também. Nesse primeiro momento não, mas logo mais, depois ele vai vir para a Petrolândia também, atender o povo de Petrolândia. O meu mais novo já está ali no mercado já também, gerenciando lá. Então, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de estar hoje contribuindo com Petrolândia dessa forma. Era um sonho nosso, a gente tinha esse projeto de ser prefeito de Petrolândia. Tenho certeza que vamos conseguir trabalhar com Petrolândia. Hoje estou muito feliz. Estou vivendo 24 horas a administração de Petrolândia. Seja cedo, seja tarde da noite. Quando sair da prefeitura, 10 horas da noite. Não foi a volta. Eu até esqueci de dizer. 10 horas da noite. Dia de sábado e dia de domingo a gente vai para a zona rural. Aí a gente aproveita como aquela galinha e vê os problemas lá, tenta solucionar. Novidades, deve ter que comer a galinha. Não sei o Rogério, não come de jeito nenhum. É, hoje não tem galinha não. Hoje tem trabalho. Então, eu quero agradecer a todo povo de Petrolândia que nos ouviu aqui, que acompanhou a entrevista. Que depois vai acompanhar também por meio de matéria no blog Acerramalho. Tudo aqui gravado, tudo gravado. Exatamente. Por meio de vídeo. E com muita transparência que você pode esperar da gente. Muita transparência. Quando tiver recurso, quando tiver novidade, a gente vai dizer também. É muita coisa boa para vir para Petrolândia. Petrolândia vai ser uma segunda Petrolândia. Tenho certeza disso. Se Deus quiser. Até você para concluir, estou com um assunto bem interessante aí. A próxima entrevista, vamos falar só do futuro. Alguns assuntos aqui que foram tocados ao longo dessa entrevista, ao longo dessa entrevista, alguns assuntos que foram tocados, inclusive perguntados por mim, em relação à gestão passada, porque cabia, cabia os ouvintes. Os ouvintes mereciam, né? Mereciam saber. Mereci e merecem. Mereci e merecem, né? Não vou ficar assim, vou falar do futuro, mas na hora que tiver uma entrevista e perguntar para o outro passado, não vou me faltar. esconder, mas a gente, isso é normal, a gente tem que olhar para o futuro, para a frente. Exatamente. Coisa boa. Alguns assuntos que a gente foi tocada aqui, porque se a gente fizer essa entrevista em um assunto que o ouvinte queria ouvir, é bem complicado. Não tenho nada, deixar claro, não tenho nada contra a pessoa de Janiel Mandato. Eu não sou uma pessoa de boa ídola, nenhuma pessoa do bem, né? Fez a gestão dela lá. Se a gente não pensa da mesma forma, politicamente, administrativamente, ela tem o pensamento dela e a gente tem o nosso. E a amizade prossegue? Com certeza. Ela e Marquinhos são meus amigos. Nossos amigos. Nossos amigos, é. Exatamente. É, Valdo, obrigado por sua participação aí. Deixa eu passar uma coisa de pouquinho. Aproveita aí e faça suas considerações finais. Sim, queria agradecer aqui o espaço. Recebi duas perguntas aqui, ligeirinho aqui, não sei se eu posso responder. Pode sim, só se você quiser. Não, mas eu vou falar da parte da educação, só ligeirinho aqui. Porque está dizendo que Janiel disse que deixou 5,5 milhões na conta e por que os profissionais da educação não receberam os salários. O recurso que ficou deixado em conta foram recursos vinculados a obras. Obras, emenda que o Fabio colocou de ambulância, para comprar ambulância, para terminar uma creche que foi R$ 786 mil, ali ao lado do Seguimato, que você me viu debatendo isso na câmera várias vezes. Foi gasto uns R$ 400 mil, tem R$ 300 mil por mil. Tem algumas emendas. E são de emendas que estão lá, alguns que não vai nem sair, alguns que nós já perdemos, como a Rônica e o Rodrigo. Nada desses 5,5 milhões é para pagar a folha de pagamento. Então é só para fazer um esclarecimento. E queria projetar os passos para dizer, Rô, que nós estamos com vagas abertas em todas as escolas da rede municipal, urbana e rural, vagas nas creches, vagas no ensino infantil, todas as quatro escolas de educação infantil e vagas em todas as escolas do ensino fundamental 1 e 2, inclusive vagas para educação de jovens e adultos. E que é importante que a população se matricule, que nós estamos com o processo de migrar para o híbrido e migrar para o ensino presencial, para garantir as suas vagas. Era só para fazer também um mechanzinho aqui e pedir que as pessoas matriculem os filhos e os jovens e adultos em cima de turma nas escolas, hein? Ok. Eu passei. Pois não. Obrigado, é. Ele recebeu um presente. Ah, espera aí. Opa. Então, disse que todo dia tinha um presente? O dia hoje já chegou a notícia. Já? Já. Ao vivo aqui, tu vai dizer? Ao vivo. Está devendo 15 mil reais à rede Globo. De televisão. Rede Globo? Eu estou falando, não, 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 não. É verdade? Eu vou dizer a notícia aqui. Rapaz, do jeito que a Globo está quebrada, diz que a Globo está quebrada, está comprando até... É verdade, né? É verdade, hein? Foi o reportado? Ah, não sei. A gente vai verificar o que foi, qual foi o serviço. Chegou só a cobrança. Chegou a cobrança. Porque a coisa está feita a colômbia, né? É, a semana passada eu fui comprar alguma coisa aí em Paulo Afonso, que era para a máquina de cortar, de capinar da prefeitura, que é aquelas fitazinhas. E quando a gente chegou lá na loja aí, tentando comprar, sabe, para quem é? Para a prefeitura de Petrolândia. Diz assim, ah, rapaz, a gente quer conversar com alguém de lá mesmo. É aqui, 5 mil e 300, então devem... Na natureza? Em Paulo Afonso, na Steel Shield. Na Steel, é uma loja de bomba, essas coisas. Roçadeira. É, eu falei Roçadeira, é manual. Ah, gostei de ver você aqui. Mas eu esqueci de falar aqui, isso que o Evaldo falou é bem importante, né? Porque em uma nota aí, foi falado que deixou 5 milhões e meio de contas. Só que esqueci de... De certo, né? Mas me explicaram de uma forma popular, para que o povo entendesse. Em contas vinculadas, vinculadas quer do quê? Porque tinha 300 e pouco mil na conta do convênio das creches. E aí a prefeitura teria que entrar com mais cerca de um milhão para terminar. E que não pode ser gasto com folha de pagamento, nem com outra coisa. Só para aquele fim específico. Você só pode mexer naquela conta para aquilo. 125 do trator que o Rogério falou aqui, que só é para comprar o trator. Inclusive, a prefeitura tem que entrar com mais cerca de 70 mil. 72 mil, que é do Renegade, da guarda, que só pode ser usado para comprar o Renegade. Falta um dinheirinho. O Renegade é o do GIT, não? É o GIT. O que inauguraram já batendo nele? Sim, sim. Aí o dinheiro está na conta. Mas você não pode pegar e pagar a gente, o fornecedor, nem pessoal. Com isso aí, 436 mil que está na conta do centro de abastecimento. E que foi licitado, mas deu de zero. Por quê? Porque as empresas não acharam interessante. Então está lá, 436 mil. Mas se a gente for executar o projeto, vai ter que entrar com mais cerca de 400 mil reais. E só pode ser usado para aquilo. Então são contas vinculadas. Na conta que não tem vinculação para pagar o pessoal, é como o Evaldo falou. Não tinha nada, não. E tem mais outra dificuldade. 1 milhão e 200 mil. Já falamos que é o Zeca, o Caio. Há mais de 5 anos. 1 milhão e 200 mil também chegou a informação aqui, de emenda de Zeca, de Inocência, de Fernando Bezerra, foi ele que foi perdido também com a ambulância. Mas vamos tentar recuperar isso aí. A gente não deixa ali. 500 mil que vinha para o projeto através da Achece. 500 mil reais que era para o projeto Apolo, não sabe, para uma obra estruturadora lá. E que só, quando a gente soube, já não tinha como mais licitar e foi perdido o recurso. Então, a gente fica triste com essas coisas, porque não se passa a informação correta. Não tinha 5 milhões e meio para pagar ninguém. Eu faço a pergunta. Se tinha esses 5 milhões e meio, Evaldo, não teria sido pago, não? Então, você com a caneta na mão, com o dinheiro na mocha, por aí você tira, né? Exatamente. Então, há de se falar a verdade. Não tem que falar linguagem técnica para o pessoal ficar entendendo outra coisa, não. Nos cofres mesmo não tinha nada. No dia 10, a gente, quando olhou a conta, ela estava zeradinha. Zerinho, zerinho. Zerinho, zerado, zerado. Está lá na nota que a gente botou lá. No dia 20, entrou outra parcela de 319 mil, 329 mil do FPM. Ficou quanto? 19 mil. Ficou 19 mil. E nisso, assim, esses primeiros 30 dias, a gente já dava uma tristeza, porque você via, já chega no janeiro, uma para outra folha, você sem dinheiro, o dinheiro entrando e o INSS retendo, e a gente sem ter dinheiro, rapaz. Foi muito difícil. Foi, não. Está sendo muito difícil a administrar a Petrolânia. Mas tenho fé em Deus, que com essa equipe que a gente está trabalhando aí, e correndo atrás, indo a Brasília, indo a Recife, Petrolânia, onde quer que seja, a gente consegue, vai conseguir atravessar essa crise. Fé em Deus. Ok, então está aí. Obrigado, Fabiano. Fabiano. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ana, Patrícia, Jacques Marques, a doutora, doutora, para ser que ela fique com a mim, doutora, muito obrigado mesmo, hein? E é bom, já falei também, né? Então, está aí. Lembrando que assim a gente encerra essa entrevista, um pouco longa, né? Mais esclarecedora. Lembrando que o material dessa entrevista estará disponível em breve, por meio, inclusive, de vídeo, na íntegra, na íntegra, porque aqui não tem corte não, viu? Na íntegra, dentro do blog de Assis Amar. Tá bom? Obrigado. E a gente vai encerrar aqui o Acordando com as Notícias. E a gente vai encerrar aqui.